A orientadora sou eu, com co-orientação da professora Maria José Valdezar. A banca examinadora é formada por mim como moderadora, pelo professor Francisco Antônio Pereira Fialho, do programa, Luciane Maria Fadel, também do programa do EGC, Maria Noguel Miguez Passada, do Uruguai, a nossa banca externa, assim como a doutora Vilma Maria Vilarorco Santos, que também é externa. Então, vamos começar, Léo, e vamos... Tu tens até 40 minutos para apresentar, depois a banca vai te arguir, ok? Certo. Boa sorte. Bom, primeiramente, na verdade, eu vou pedir desculpa a todos pelos atrasos, problemas técnicos aí. Maria, só uma pergunta. Você conseguiu abrir a apresentação aí? La del PPT que mandaste? Na própria plataforma, no canto direito da tela, tem uma janelinha azul, Restore Presentation. No YouTube? Não, não, aqui mesmo. Acá eu vejo a tua apresentação, se a primeira hoja da tua apresentação la vejo. Isso me está perguntando, Léo? Aqui nas janelas onde a gente está, no canto direito, tem um botãozinho azul para abrir a minha apresentação, que fica junto com a plataforma. Estou vendo a minha apresentação, queria que ela abriu uma. Ah, tá bom, era só para saber se estava aberta, obrigado. Aí, a Maria está com a câmera aberta ainda. João, alguma indicação para a professora Maria aí? A câmera foi desativada, só não está aparecendo a janelinha. Pode continuar. Ah, tá, beleza. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês na banca. E o trabalho é Transmedia e Fan Service, estratégias aplicadas a cursos online acessíveis da pessoa com deficiência visual, eu vou apresentar os tópicos primeiro, né, a trajetória dessa apresentação, a gente vai primeiro apresentar o problema em questão da pesquisa, depois o ineditismo, objetivos, a metodologia, os fundamentos utilizados, né, desenvolvimento do artefato, todo o trajeto e desenvolvimento do artefato, depois a gente vem com as contribuições e conclusões e os trabalhos futuros. Então, vamos lá começar. Então, o problema e a questão da pesquisa, né, os conceitos base para a tese, a gente tem o processo de, a gente trabalha com três, quatro grandes áreas, né, a gente parte das questões de aprendizagem online, passando por acessibilidade em plataformas acessíveis, depois a gente trabalha com estratégias Transmedia e Fan Subs, depois com a formatação de um curso acessível em audiodescrição voltado para aprendizagem online. Então, esse fluxo que eu tenho aqui, ele está desenhando exatamente a trajetória da tese, né, porque a gente parte do pressuposto e da pesquisa de que existem poucas plataformas acessíveis à pessoa com deficiência visual, isso com estudos e trabalhos, né, aí a gente pensa numa plataforma acessível e para dinamizar tudo isso, vem os estudos de estratégias Transmedia e de Fan Subs. Então, o processo de formatação dos conteúdos, ele parte da indústria do entretenimento para poder usar esses conceitos de Fan Subs e estratégias Transmedia dentro da área de educação. Por quê? Porque a gente vê dentro do processo de estratégia Transmedia uma proximidade muito grande do usuário com aquilo, a gente vê a exploração de muitos narrativos e uma imersão muito grande dos fãs daquelas narrativas, né, daqueles filmes, daquelas séries e de outros produtos. Então, essa trajetória narrativa, ela é construída em cima desses processos, né, isso mobiliza a imersão desses consumidores, né, que a partir do processo de narrativas Transmedia, indústria do entretenimento dos meios digitais, a gente até vem com o conceito de Pro Summers, que são produtores e consumidores. Então, dentro desse universo das estratégias Transmedia, esses usuários, eles passam a produzir novos conteúdos que a gente chama de Fan Fiction, a gente apresenta o conceito um pouquinho dentro da tese mais aprofundada, que são as ficções desenvolvidas pelos fãs que têm a ver com aquelas narrativas, né. Então, isso tá muito, foi muito aplicado dentro de séries como Matrix, Lost, hoje em dia, tem sido usado também, principalmente nos modelos aí, nos filmes e séries do Netflix, ainda tem sido bastante usado, então, a ideia é aplicar isso dentro da educação, por conta dessa imersão e dessa pluralidade de produtos, né, que permitem as narrativas se entrelaçarem. Então, a partir disso, a gente propõe um curso acessível de audiodescrição para pessoa com deficiência visual, elaborado a partir dessas estratégias e a gente volta de novo nesse círculo aí para a aprendizagem online, né. Então, basicamente, o trajeto é esse. A questão da pesquisa, então, é como os conceitos de transmídia, acessibilidade digital e fansubs podem ser utilizados para construir recomendações de uso para produção de cursos EAD acessíveis e mobilização da cultura participativa. Agora, um pouquinho da questão da relevância da pesquisa, né, originalidade e relevância, em relação ao aneditismo, primeiramente, a gente vai falar da originalidade, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, nas bases Scopus, Web of Science e periódicos CAPES, utilizando algumas palavras-chave. A ideia ali era encontrar cursos acessíveis e utilização de conteúdos, né. Então, esse recorte já foi feito, porque a gente tem vários cursos online, né, dentro do universo de educação, a gente tem muitos estudos na área online, mas a ideia já era puxar para a acessibilidade, para ver como isso era conduzido. Então, foram usadas as palavras-chave transmídia, acessibilidade, né, transmídia e acessibilidade, transmídia e desabilidades e educação e e-learning para acessibilidade. E aí, foram feitas, com essas palavras-chave, cinco revisões e a gente encontrou um total de 95 publicações na CAPES, oito publicações no Scopus e quatro na Web of Science. No fim das contas, as publicações analisadas, depois dos filtros, né, que eram leitura dos títulos, depois dos resumos e aí a seleção dos artigos, a gente analisou seis publicações da CAPES, quatro da Scopus e uma da Web of Science. Isso está bem detalhado ali na parte de redação do texto, né, então, estão aí as, a quantidade de publicações, e aqui eu só vou comentar um pouquinho que a maioria desses artigos e publicações não estavam exatamente relacionados à aplicação de transmídio em plataformas e nem em plataformas acessíveis, né. Então, eles tinham mais a ver com os novos paradigmas da educação, inserção de tecnologias nos processos de aprendizagem, gamificação e o uso de narrativas na educação. Aí, em relação à relevância, a gente tem, né, que as estratégias transmíde e sua utilização em ambientes virtuais de aprendizagem acessíveis, elas podem promover um avanço científico nas áreas de educação, acessibilidade e comunicação, porque isso ainda não é muito discutido, apesar de alguns artigos trabalharem, algumas estratégias transmídia, alguns trabalhos trabalharem isso em EAD, ainda não tem uma aplicação prática, né. Em relação à abordagem científico-tecnológica, a gente realizou o desenvolvimento de uma veia acessível para a pessoa com deficiência visual, partindo um pouco desses princípios, né, e partindo também de estratégias transmídia, a gente usou as práticas de uso dos conceitos de cultura participativa, promovendo a produção de audiodescrições não profissionais desse público que participou do curso, né. Então, a relevância do trabalho, ela foi construída a partir desses princípios, né, de estratégias transmídia aplicadas à educação, a produção de um ambiente virtual acessível e a cultura participativa sendo aplicada em tudo isso, né. Um protocolo aqui do EGC, que a gente mostra um pouquinho as relações com os trabalhos que já existiam no programa de pós-graduação do EGC. E aí a gente tem aqui, a gente tem vários trabalhos que trabalham com deficiência, né, a pessoa com deficiência. E para essa pesquisa foram selecionados alguns trabalhos que a gente tem a colaboração e inclusão de cursos online abertos e massivos de 2019. Então, se relaciona à questão de educação online, né, a gente tem artefato para representação interativa de diretriz para a produção de material educacional acessível e alguns outros aqui que foram selecionados. Eu queria destacar aqui esse trabalho de audiodescrição didática do Elton Vergara Nunes, de 2016. Ele discute muito as questões de audiodescrição dentro da educação e a gente parte um pouco desse trabalho e resgata algumas coisas, mas queria salientar que esse trabalho que a gente está apresentando agora traz uma contribuição para esse trabalho do Elton também, porque ele aplica, dentro de um universo de audiodescrição, muitas questões educacionais. Então, a gente tem evolução aí dentro desse processo, né. Quanto aos objetivos, eu estou passando aqui também, eu estou passando no meu computador e aqui nos slides de vocês, tá, eu vou tentar fazer isso de uma maneira encadeada. Então, o objetivo geral, desenvolver recomendações para o uso de estratégias transmídia em ambientes virtuais de aprendizagem acessíveis, a partir da modelagem e produção de um curso online com acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, explorando a temática de audiodescrição. E os objetivos específicos, partindo, né, dessa produção de um ambiente virtual com a temática de aplicação nesse ambiente das estratégias transmídia, a gente tem, então, os objetivos específicos, que é identificar as características das estratégias transmídia que podem ser aplicadas na elaboração de conteúdos em ambientes virtuais acessíveis, modelar, construir e validar um protótipo, artefato para um ambiente virtual acessível, avaliar a interação a partir do ambiente construído, estimulando a criação de grupos para produzir as audiodescrições a partir dos conceitos de cultura participativa, e aí, descrever essas recomendações para que esses conceitos apresentados, articulados, né, reunidos, estudados e formatados sejam usados na produção de cursos online acessíveis. Quanto à metodologia, foi utilizada a metodologia do Design Science Research, que é a modelagem a partir de técnicas do universo do design, e a característica da pesquisa tecnológica, que o Bois se apresenta, é uma pesquisa tecnológica, que ela busca a aplicação dos conceitos elaborados em um ambiente de aplicação prática, com testes e feedback por parte do público-alvo. Esse tipo de pesquisa é o objetivo a produzir conhecimentos científicos para aplicação prática. Um dos grandes benefícios é que, além de produzir conhecimento, e a gente tem discussão científica de algumas coisas, tecnológicos ou produtos. Então, isso aconteceu nesse trabalho também. E aí, partindo então da Design Science Research, que está bem descrita também dentro do texto desse trabalho, a gente tem um trajeto metodológico dessa metodologia, que ele parte de uma conscientização do problema, quer entender por que isso está sendo levantado como problema. E aí, a partir disso, toda uma trajetória que a gente se conscientiza, levanta o problema, se conscientiza dele a partir de algumas leituras e estudos na área, a gente vai para uma revisão bibliográfica para fazer esses estudos e depois para a revisão sistemática de literatura. feita essa análise das propostas já existentes, a gente configura uma classe de problemas que precisam ser solucionados. A partir dessa configuração, é realizado um projeto do artefato a ser produzido, e aí o projeto tem algumas etapas, que é projeto, desenvolvimento, depois desenvolvimento, a gente tem avaliação, novos testes e, finalmente, concluídas essas etapas, a gente tem a explicitação das aprendizagens e conclusão, que eles indicam que, inclusive, a gente faça publicações na área científica, como também leve isso para dentro do mercado. Então, a gente tem as duas coisas que caracterizam a pesquisa científica tecnológica. Então, a classificação da pesquisa tecnológica é o artefato proposto. A gente tem três instâncias desse artefato. A gente tem como artefato esse ambiente virtual acessível, com um curso voltado para a pessoa com deficiência visual e que é bem prático na área. Então, a gente tem aí um estímulo profissional da pessoa com deficiência visual para que ela atue como consultora na área de audiodescrição. A gente tem as recomendações para o uso de estratégias transmídia em ambientes virtuais acessíveis, a partir da aplicação, né, ou da proposta de aplicação disso dentro do ambiente. E depois desse curso online realizado, e no nosso caso foi por 295 alunos, aproximadamente, que fizeram o curso, a gente tem a proposta de aplicação de cultura participativa, conceitos da transmídia também, e a produção de audiodescrições por equipes não profissionais partindo de todo esse aprendizado. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso por meio, né, desse trajeto. Então, a abordagem qualitativa e a Design Science Research é a metodologia que guia o desenvolvimento desse instrumento. Quanto aos fundamentos da pesquisa, né, é um pouquinho, alguns pontos aí importantes a serem apresentados do arcabouço teórico que conduziu a tese. Então, primeiramente, falando de educação, eu vou ler aqui uma construção do Berheim de 2008, né, O modelo de educação tradicional tem mostrado diversas fragilidades em relação à incorporação das mídias digitais aos processos de ensino-aprendizagem. A gente tem essa discussão há muito tempo, para onde vai a educação tradicional, a educação formal, como tem sido integrada, né, a... Deixa eu passar aqui os slides, desculpa. Como tem sido integrada a os meios digitais dentro da educação tradicional e tudo isso tem sido bastante estudado e discutido, né, inclusive a gente vê modelos de ruptura dessa educação tradicional que tem acontecido dentro das escolas, principalmente as infantis, trazendo tecnologia com aulas de robótica e outras coisas, isso para dar um contexto geral, né, Mas, a partir daí, a gente tem, então, que um pouco disso com os meios digitais e com a educação à distância surgindo, ele passa a ter uma abertura muito maior para que essas incorporações das tecnologias sejam utilizadas, né. Então, partindo desses fundamentos, a gente tem a... questiona ali dentro da tese e apresenta e questiona algumas coisas, né, esse modelo tradicional de educação, esses novos paradigmas dos processos de ensino-aprendizagem que estão sendo construídos, isso vem principalmente depois das conceituações aí do Manuel Castells, né, que a gente tem a sociedade em rede ou da informatividade do conhecimento e nada mais é esse processo que hoje, isso ali de 1999, tá, do Castells, que nada mais é esse processo que a gente está habituado cada dia e isso nos permite ter acesso à informação, permite ter acesso à educação, ao conhecimento, mas ao mesmo tempo está sendo construído e a gente tem alguns desafios aí pela frente. A gente baseou-se também, né, dentro do Horizon Report, que é uma publicação anual voltada para os processos de sociais globais, né, do Horizon Report, eles trabalham com linhas de educação, linhas sociais, e eles sempre estão pensando num futuro para que a gente tenha uma agenda que seja democrática, cidadã, de várias áreas, né, e dentro do Horizon Report, eu destaco aí os conceitos que ele apresenta para os próximos 15 anos de fluência digital para as instituições e para o ensino. Então, fluência digital é a capacidade de alavancar ferramentas e plataformas digitais para se comunicar criticamente, projetar de forma criativa, tomar decisões, antecipar e resolver problemas. As instituições devem alavancar suas tecnologias, estratégias de maneira a apoiar o pensamento crítico e a resolução de problemas complexos. Trouxe isso porque o final dessa citação é muito, muito importante. A gente está falando de pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Quando a gente tem essa entrada na sociedade do conhecimento, a gente tem acesso à informação, tem acesso ao conhecimento, mas como articular esse acesso com o pensamento crítico e a resolução de problemas? Então, o Horizon Report ele traz essa busca dentro dos processos que não basta ter tecnologia, não basta fazer aulas online, não basta ter um hall de conteúdo muito extenso e contundente, sem que isso não encadeie esse pensamento crítico. E aí a gente vai para a educação à distância que é exatamente o que vai fazer essa integração nessa área dessa possibilidade. A gente tem a EAD, os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e aí dois conceitos importantes do Levi e do Castel de inclusão digital e do letramento digital do James e do Escolar. A inclusão digital ela está ligada muito ao acesso, então a questão de inclusão digital ela vem ali meados de 2000, 2003, mas essas tecnologias e aí o letramento digital é muito essa questão que eu comentei anteriormente do pensamento crítico. Como as pessoas estão preparadas para pegar esse hall de informações, essa quantidade de informações que estão disponíveis hoje e poder aplicar isso, primeiro filtrar e depois aplicar e construir novas narrativas, novos discursos a partir disso. Então, essa busca da nova educação, dos novos paradigmas, eu acho que fica muito clara em relação a isso, porque não basta ter conteúdos disponíveis, mas que pensamento crítico tem que ser aplicado para que isso gere realmente novos conhecimentos e a disseminação desses conhecimentos. E aí o outro conceito são as narrativas transmídia, que elas conseguem usar as diversas narrativas dentro de produtos diferenciados, isso quando a gente propõe aplicar a educação, tudo isso, é por causa disso. Então, só o conceito do Jenks, a narrativa transmídia é uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias, uma estética que faz novas exigências dos consumidores e depende da participação ativa das comunidades do conhecimento. Quando eu falo lá do prosumer, que o consumidor se torna produtor e consumidor, é exatamente isso, é uma participação ativa, ele passa a mobilizar e gerar conhecimento também depois do consumo de tudo que ele tem interesse. Então, diferente da mídia tradicional, isso passa a ter um espaço muito grande no nosso dia a dia com as redes sociais e com realmente essas produções. Já o escolar e falando diretamente em educação, as práticas transmídia estão mudando nos caminhos das análises de pesquisadores e educadores. A alfabetização midiática não pode ser limitada a uma análise crítica da produção ou a linguagem dos meios de comunicação. O antigo consumidor de mídia é agora um prosumer, que é um produtor e um consumidor. Então, essa fundamentação traz a questão das estratégias transmídia e aí, dentro da estratégia transmídia, a gente tem a construção de mundos narrativos em que a gente tem um mundo inicial que ele vai se desdobrando em diferentes produtos, mas com uma linha que traça que esses produtos estão relacionados a esse mundo complexo. Então, a gente tem vários mundos relacionados a um mundo complexo. Isso permite com que o público consuma em diferentes áreas e diferentes produtos em diferentes mídias toda essa estrutura narrativa desses mundos, né? E isso faz com que a gente tenha uma imersão do público. Deixa eu ir aqui para esse slide. Uma imersão do público porque ele está tendo acesso a diferentes produtos, ele tem uma relação de complementariedade desses produtos, porque a grande sacada da Transmídia é que quanto mais você vai consumindo esses produtos que estão ligados a uma narrativa principal, você vai se aprofundando na temática. Então, isso é muito importante por isso que gera uma quantidade de fãs muito grande nos produtos do entretenimento bem executados, porque eles vão buscar nos outros produtos uma imersão muito maior e uma profundidade. Eles têm ali, como são fãs, eles querem entender e saber o que está acontecendo nos outros e desvendar os mistérios. Então, isso é que gera uma imersão muito grande nesses mundos. E aí, isso também é o que gera comunidades de fãs discutindo todas essas estruturas narrativas e gerando novos produtos, que é essa questão da ficção de fãs. Dentro da tese, a gente trabalha também a questão dos fansubbies para desenvolver um pouquinho a proposta de audiodescrição, que são as legendas feitas por fãs para serem disponibilizadas para dar acesso às diferentes línguas em produtos que essa comunidade tem trabalhado como fã. Então, esses fãs, eles se reúnem, começam a discutir uma série, por exemplo. E essa série, isso vem muito dos... Vem muito não, vem do... Da expansão dos animes pelo mundo em que começa nos Estados Unidos essa proposta de legendagem em que esses animes passam a ser traduzidos por fãs para o inglês. Então, são as legendas, os subtitles, gerados por fãs. e aí a gente faz um trajeto dessa história de fãs e desse movimento para pensar nisso para a audiodescrição. E a última questão aqui dessa fundamentação em relação à transmídia é a cultura participativa, que é essa imersão, esse engajamento e toda a troca que essa comunidade faz, ela gera uma participação bastante relevante, inclusive a possibilidade de que esses produtores barra consumidores ou e-consumidores eles produzam inclusive novas ficções, né, então a gente se ancora nessa base da transmídia. E agora falando em acessibilidade, a gente tem a questão da pessoa com deficiência no Brasil, o último censo foi do IBGE em 2010, e a gente tinha um número muito grande até 2018, continua grande, mas era em escala muito maior do que a gente tem hoje, porque eles tiveram uma reanálise de tudo isso e fizeram novas linhas de corte, né, então, por exemplo, deficiência visual, a gente tinha 18,8 milhões de pessoas com deficiência visual consideradas pelo censo, e aí isso caiu para 3,4 milhões, o que pensando na quantidade da população aí é aproximadamente 3%, se eu não me engano, da população total, então, é uma linha muito alta ainda, são pessoas que têm necessidades específicas e que precisam de, que se pense, né, nessas tecnologias para que elas possam ter acesso a muitas coisas, e aí, partindo para a educação online, o censo de dentro dos ambientes e eles, no último caderno que saiu, eles declaram, né, que os resultados demonstram que a maioria das instituições não está preparada para a promoção plena da inclusão de pessoas com deficiência, desprezando-se assim um público significativo de alunos, o que inclusive poderia significar um aporte expressivo de recursos e o cumprimento de um importante papel social. Então, eu trago essa questão da, desse censo EAD em relação aos cursos à distância formais, porque ele é muito mais voltado para a área formal, apesar de ter alguns não formais, que, se a gente tem dentro das universidades que tem investimento alto em infraestrutura, se lá já não existe ferramentas de acessibilidade, imagina espalhados pela internet e os cursos que estão disponíveis por aí, né, então, a gente parte disso para propor acessibilidade no curso produzido por esse trabalho. Então, passando aí, a gente tem, né, como fundamentação acessibilidade, a pessoa com deficiência visual, as tecnologias assistivas, ambientes virtuais de aprendizagem acessíveis e audiodescrição como guia do curso online disponibilizado para traçar toda essa trajetória, né. Então, como comentado, a partir de tudo isso, a gente projetou um artefato que foi desenvolvido, né, que é esse curso online baseando em toda essa trajetória apresentada aí. Então, para coleta e análise de dados, a gente tem seis etapas e entre as entrevistas realizadas com pessoas com deficiência visual visual e pessoas videntes, a gente tem 95 informantes. E essa etapa de coleta e análise de dados, ela tem seis etapas, né, a primeira foi o reconhecimento de campos, as potencialidades da audiodescrição e uma pesquisa na Associação Catarinense de Integração para os Cegos, onde a gente disponibilizou dois filmes, né, um sem audiodescrição e um com, e a partir disso ouviu os participantes, o estudo de caso com alunos participantes do curso presencial, porque inicialmente esse curso de consultores em audiodescrição é uma parceria com uma produtora e com a SIC, ele foi realizado presencialmente e aí depois tudo isso foi levado para o curso online. Aí, avaliação dos participantes do curso presencial, e aí, análise da plataforma por especialistas, né, depois que foi disponibilizado, montado o curso online, avaliação dos participantes que realizaram o curso online e análise das experiências da produção colaborativa de audiodescrições, porque dentro do curso online a gente motivou os alunos que participaram a produzirem audiodescrições a partir da participação do curso online. Então, a gente tem esse trajeto e essas etapas, né. O enfoque é exploratório e descritivo, a gente usou questionários sementes estruturados, com encontros presenciais e também online, pelo Google formulários, e a gente tem o discurso do sujeito coletivo como método de análise, em que a gente realizou perguntas abertas e fez uma análise e cruzamento das respostas e, a partir disso, a construção dos sujeitos coletivos. para projetar o artefato, a gente usou a análise e cruzamento dos dados das etapas 1, 2 e 3 e foram pensados como requisitos, né, para montar esse ambiente online. Os conteúdos audiovisuais, os recursos de acessibilidade, a arquitetura da informação, programação, design de interface, conteúdo, né, do curso, isso por especialistas, professores que montaram, os requisitos para testagem. A estrutura para montar essa proposta, ela parte dos sete princípios fundamentais da narrativa transmídia do James, que são revisitados depois quando ele aplica isso, né, e propõe para a educação transmídia, esses sete princípios, né. Então, eles estão bem apresentados na parte textual aí, e aí, a partir de tudo isso, a gente monta o site, né, e os conteúdos do site são definidos pelos professores especialistas, site barra ambiente virtual de aprendizagem, porque ele é em WordPress, mas numa plataforma construída para cursos online. Segue as recomendações de acessibilidade web e aplica de algumas maneiras ali essa questão da transmídia dentro da proposta. A etapa quatro, a gente tem análise do site por especialistas, são especialistas da área de comunicação, design de interface e interação, ambientes virtuais de aprendizagem, acessibilidade web, audiodescrição, e aí a gente tem uns requisitos de análise, né, que é a análise do ambiente virtual, seus recursos de acessibilidade, os conteúdos de audiodescrição, organização e hierarquia desses conteúdos e as possibilidades, isso em relação a quem trabalhava mais com educação, de equipes não profissionais realizassem audiodescrições. A partir dessa avaliação dos especialistas, a gente viu alguns problemas na plataforma, então, em relação à acessibilidade, esses problemas foram resolvidos porque depois dessa constatação, a gente contratou um consultor com deficiência visual e programador especialista em acessibilidade web, ele pontuou onde estavam esses problemas e a plataforma foi reformulada. Aí a etapa 5, a gente tem uma adesão de 295 participantes no curso online e desses 295, a gente tem 22 que participaram da da etapa 5 da pesquisa. Então, eu vou trazer aqui algumas considerações, mas tem várias lá no texto, né? Então, as duas principais dessa etapa 5, da avaliação dos alunos que fizeram o curso e 22 participaram da pesquisa, avaliação das considerações sobre a acessibilidade da plataforma. Então, com as respostas, a gente produziu o discurso do sujeito coletivo, né? Consegui acessar todo o conteúdo de texto e vídeo, bem como o download da apostila quando se apresentou. Também pude ler os comentários e navegar pela página com tranquilidade. Consegui navegar pelos sistemas, pelos filmes com acessibilidade. Penso que na parte dos filmes poderia haver uma melhora na navegação. Então, a gente viu que ele não, que a gente tem 63% de aprovação, mas que alguns requisitos apresentados, né? Que são dessa dificuldade eram muito mais aos processos de navegação e não às diretrizes de acessibilidade em si. A segunda questão apresentada é sobre a possibilidade de após o curso as pessoas realizarem audiodescrições na prática. Então, a gente teve uma incidência de 90% de pessoas interessadas em realizar isso na prática, né? E aí, a gente vai para a etapa 6, que é o envio dos participantes, desses 22 participantes, para que eles participem da formação de grupos online para realizar audiodescrições, né? Então, é formado um grupo no WhatsApp, eles entram e a partir e a partir dali sete desses participantes topam realizar audiodescrição não profissional acompanhada por especialistas, né? Foram realizadas com essas equipes pela plataforma Libreflix, que disponibilizou filmes para nós, audiodescrições de dois sonho, que é um thrillerzinho. Tá aqui, a gente passou agora o slide aí do noção de sonho. E aí, a gente teve sete informantes respondendo a etapa 6, né? Que é a análise das experiências e três deles, quatro deles tinham cegueira, né? Congênita, quatro eram cegos e três eram cegos e um tinha baixa visão. E aí, dessa análise das experiências, a gente destaca aqui a disponibilidade do recurso de audiodescrição em filmes da internet, 100% destacou que a maioria desses filmes na internet não tem audiodescrição. E aí, a segunda parte é, após participar do processo, como avaliar uma formação de grupos online acompanhados por especialistas para realizar a produção de ADs, não profissionais. Então, eles se alientam porque a experiência foi muito interessante, importante, e que os grupos de ADs seriam apenas mais um fazendo diferença na vida de alguém. Se foi possível comigo que não tinha experiência alguma, pode ser uma boa forma de disseminação da audiodescrição. Então, eles concordam que a experiência foi válida e que a disseminação dos processos de audiodescrição por meio de grupos realizando audiodescrições, ela é importante. Então, partimos, então, estou com a boca para as considerações e conclusões, né? A gente tem as recomendações, então, a partir das estratégias transmídia para a aplicação disso em ambientes virtuais de aprendizagem, que a etapa 1 seria a construção desse mundo ou universo, então, você precisa pensar num curso que ele vai ser construído a partir de uma linha geral e que isso vai ser reordenado com outros produtos, né? Aí, a definição de conteúdos a partir do senso de continuidade e multiplicidade, então, a gente tem os conteúdos desenvolvidos de uma maneira que eles sejam diferentes, mas que eles tenham continuidade, sejam múltiplos, a gente tem a questão da serialidade, que é pensar no conteúdo com diferentes produtos, webséries, podcasts, blog posts e outras mídias, né? Isso está bem exemplificado no nosso texto também. Construção da subjetividade, que seriam as pontes em que essa imersão dos usuários, ela possibilita que ele faça julgamentos e transposições para o mundo real, para o mundo dele, né? Então, essa subjetividade, essa individualidade que ele consegue fazer pontos com o mundo dele. A imersão e a extração seria quanto mais tudo isso é executado, a gente tem uma imersão maior desses usuários em conteúdos educacionais também, que foi o que aconteceu com esse curso, quando a gente abriu a possibilidade das pessoas irem para um grupo e realizarem na prática a audiodescrição, sem que elas estivessem mais vinculadas ao curso, a gente criou um processo de cultura participativa, uma imersão a partir do curso, né? E aí, quando você pensa em um ambiente virtual de aprendizagem que ele segue um pouco essas características, provavelmente ele vai ter uma performance mais alta do que apenas um conteúdo disponibilizado como curso na internet, né? Então, em relação à cultura participativa, a gente conseguiu realmente essa participação desses alunos que depois viraram colegas, inclusive, para realizar audiodescrições, né? E a partir disso, pensando nos fans subtitles, a gente propõe que esse movimento de audiodescrições por não profissionais possa ser chamado de fan ads, são, né? Audiodescription fans que expressam o movimento de produção de audiodescrições na qual uma obra audiovisual teria sua audiodescrição realizada por equipes remotas, não profissionais e acompanhadas por especialistas, né? Que foi o que é uma das nossas conclusões a partir de todo esse trajeto. E aí, os trabalhos futuros seriam, primeiramente, pensando nesse trajeto construído aqui, nas recomendações de estratégias transmídia, a aplicação dessas estratégias que estão nas recomendações em cursos online acessíveis, então, transmídia, a gente tem as recomendações, quanto à cultura participativa, a gente tem essa questão aplicada à educação online e aplicada ao desenvolvimento de audiodescrições não profissionais, então, essa mobilização de grupos, não só dentro do processo de audiodescrição que a gente comenta, mas que as plataformas online, elas possam usar esses conceitos de cultura participativa para engajar e mobilizar os alunos que estão ali dentro dos cursos. Em relação à acessibilidade web, a gente tem reformulações no site do LibreFlix, que ele não está completamente acessível, isso já está sendo realizado, a gente está fazendo a formatação para que ele se torne completamente acessível à pessoa com deficiência e a acessibilidade web também a gente sugere o mapeamento de ferramentas de acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem universitários. Então, a ideia é que aqui a gente tem um processo de educação não formal, mas como essa estrutura é muito importante nos ambientes universitários, o mapeamento seria bem interessante. Então, é isso, eu estava correndo aqui no final para não estacular muito tempo e é isso, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa, para todo mundo estar assistindo aí e estou aberto agora as considerações de vocês, que vão ser muito importantes. Obrigada, Leo. Muito obrigado, Leo. Muito bom. Vamos começar então a interrogação da banca, não é? Professora Maria, poderia... preciso registrar para mandar para a secretaria. Ah, é? Falta a Fadel. Também. Falta a Fadel. Falta a Fadel. Falta a Fadel, Lula. Falta a Fadel. Pronto. Vai entrar agora. Falta no banheiro, né, professor? Pode registrar agora, Leo. Eles pedem para enviar também. Maria, desculpa falar tão rápido no final. Maria, estás sem som. A ti tem tido, Leo. De tanto ida e volta, já estás pensando. Temos uma língua aparte entre os dois, creo. Maria, podes iniciar, então, as considerações, por favor? Eu começo? Dale. Empiezo pronto. Se me vê a câmera? Está travado para mim. Congelado, por favor. Não sei por que não estou na câmera. Quer tentar entrar novamente, professora? Bueno. É, eu acho que de repente reconectar, porque está travado desde aquela hora. Dale. Salgo, volvo a entrar, tá? Tá. Tá. Oi, Leo. Ela pode fazer sem câmera? Pode. Eu acho que é melhor. O problema deve ser na internet dela lá. Eu acho que não. Eu acho que é o navegador que está dando problema, porque ela está no Safari, né? Desde o começo para entrar, ela teve problema. Não, não, ela mudou para o Google, senão não ia entrar. Ela mudou, ela mudou para o Safari. O Safari não funcionava. Entendi. Pode ser que esteja, então. É, mas recomendo, então, ela usar sem câmera. O que é que houve? A Maria vai ter que entrar novamente. É que ela vai entrar novamente, né? Aí, a hora que ela entrar. Estou tratando de... La cámara que se vê. Está buscando. Professora, se quiser fazer sem câmera, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Bom, empiezo mientras está cargando, mientras está buscando algo, vai a ver o saber que é. A ver, em princípio, bom, agradecer por a invitação. É um gosto estar aqui. Más, depois de ter estado na defesa do projeto de Leo, que havia sido superinteresante, e mais interessante ainda foi ver a culminação de todo o trabalho. E havendo recuperado muitas das questões que foram devueltas no projeto, então, na defesa do projeto, isso me parece sumamente interessante, ético de sua parte, e leo como isso, tomando em conta as devoluciones e havendo generado na defesa do projeto um espaço real de ida e volta, de confluência, de saberes, de diálogo de saberes, e tomaste as coisas que eram suas cantidades. Então, a ver, de mais está dizer que a tesis en lo que entendo, por lo pronto, que aí depois vou passar a perguntas mais desde o programa, porque há coisas que se me saem um pouco, acho que reúne ampliamente as condições para uma tesis de doctorado, está muito bem elaborado toda a parte que aí estima mais desde a ingenieria e isso que eu não logro entender no concreto do dispositivo esse, ou seja, aí há coisas que se me van de cabeça, mas por minhas ciencias sociais nomás, mas na lógica que está planteada, planteada, revista coerência, muita coerência, e isso teórica, metodológica e epistemologicamente. O trabalho de campo é super exhaustivo em quanto a como apresentar e como se foi desplegando todo o artefacto e as idas e voltas e tudo isso, assim que dito todas as questões, aí a mim gostaria começar como a dialogar. Bom, outra questão, me parece justamente esta defesa e este tema cai como anillo ao dedo neste contexto de coronavirus onde o virtual e o despliegue da creatividade e que estamos tratando de fazer o melhor que podemos nas condições dadas pensar dispositivos desde o vamos que sean de accesibilidade universal que generen procesos de educación inclusiva en lo virtual é genial porque estas herramientas que se van generando son muy pertinentes y vienen como muy al momento también ¿no? bueno a ver y cuestiones más ahora sí dicho todo lo lindo ahora empiezo como a las devoluciones de cuestiones más genéricas más específicas y de formas y contenidos a ver a ver voy primero por las formas tengo una duda general que es si hay una lógica de exposición exigida para las formas en este programa y las tesis doctorales en este programa porque hay apartados que están en una lógica de exposición que yo no termino de encontrar la vuelta desde las ciencias sociales vuelvo a decir ¿no? por eso pregunto si hay una lógica específica de exposición exigida en el contexto del laboratorio o de la del programa la universidad o no sé o sea eso sin números de página las referenciaciones de las citas textuales a veces quedan muy alejadas de las propias citas y ahí yo les puedo enviar todo esto que les voy diciendo en qué número de página está como para poderlo no sé si se puede como rearmar en las formas rearmar cosas pequeñas que harían una lectura con las formas después en la introducción me genere la duda en esto que iba en la lógica de exposición si deberían ir tantas cuestiones de aspectos metodológicos en la introducción en la misma lógica no entiendo el sentido del punto 1 o 2 en un correlato con esto que les digo después la introducción tiene 40 carillas me parece vuelvo a la misma lógica de las formalidades exigidas y la lógica de exposición si hay una exigida porque me parece un exceso realmente una introducción de 40 carillas donde tiene aspectos metodológicos sustantivos ahí que deberían para mí ir en otro lado pero capaz que me pierdo de alguna lógica interna después en el punto no sé si tengo yo la versión final pero hay cuestiones de formas también en los aspectos teóricos por ejemplo me aparece dos veces el punto 2 1 8 y esas cosas así en el punto aspectos metodológicos ahí sí me hubiese gustado que aparecieran muchas cosas que están en la introducción porque ahí está lo sustantivo y lo metodológico en la introducción fue como un mareo general que al final uno no sabía ni dónde estaba parado cuando terminó de leer la introducción en vez de decir bueno esto es lo que voy a leer y de aquí en más se desarrolla todo esto me sigue quedando la duda pero ya se las planteé en la otra defensa que había estado hace un par de años también en el proyecto el ¿por qué tanta insistencia en los antecedentes de bibliografía con tanta minuciosidad de años tema es un requisito que tienen que poner ahí ¿por qué hay tanta necesidad de eso que ustedes además le llaman de una manera que para mí no sé algo de la bibliografía o algo así y vayamos en todo caso a la cuestión es más de los aspectos teóricos que es lo que a mí más me interesa pues eso de forma son formas en principio la tesis es sobre bueno si el despliegue un artefacto accesibilidad en lo virtual en la profesión enseñanza aprendizaje pero la población objetivo son personas en situación de discapacidad visual en lo concreto entonces en los contenidos falta muchísimo trabajo teórico de qué se entiende por discapacidad en genérico qué se entiende en ese desde qué modelo te posicionás leído con qué marco teórico metodológico y ético político desde la discapacidad ¿sí? y por qué de ahí se llega a la discapacidad visual y más allá de un somero una somera presentación que haces de discapacidad visual faltan contenidos teóricos del tema sustancial para poder comprender todo lo demás me parece ¿no? este no sé me falta me falta mucho tanto discapacidad en lo teórico para poder hacer después las afirmaciones que se hacen con relación a una población que supuestamente a ver quizás quienes leemos la tesis tengamos todos claro qué es discapacidad desde qué modelo te estás parando o más o menos intuirlo qué sería discapacidad visual pero alguien de fuera que no conoce la temática agarra la tesis porque bueno le interesó no tiene por qué saber qué es discapacidad visual y lo que la referenciación que hay es realmente mínima con relación a a qué es la población objetivo más allá sea un artefacto de accesibilidad universal el foco perlente está puesto en las personas ciegas y con baja visión entonces ahí me hace eso me hizo bastante ruido que creo algo de esto habíamos hablado en la devolución del proyecto es de la única cosa que me parece que no se desplegó en la parte de acá de la tesis y que me hubiese gustado que se desplegar después a ver siguiendo con el marco teórico y cuestiones hay cuestiones como que se dicen que se dan como dadas y por ejemplo la página 24 dice con la popularización de la educación a distancia en Brasil genial pero ¿cuándo fue eso? yo no tengo idea el resto tiene idea más allá ya sea en Brasil se tenga claro pero yo no tengo idea ni de qué década puedo suponer que pudo haber sido en la década entre el 2000 y el 2010 pero ni idea y no sé entonces hay datos que se han acomodado que a mí me preocupan porque no todos podemos comprender o conocer esos datos que se han acomodado después están súper bien logrados los puntos teóricos con relación a el conocimiento compartido las plataformas digitales eso pero con relación o sea muy bien desplegado todo lo que es de ingeniería todo lo que es de avias y todo eso las plataformas digitales el conocimiento compartido educación virtual todo eso pero la está la pata muy corta en deficiencia visual concretamente ¿no? el punto 212 por ejemplo es deficiencia visual y tecnología asistida asistidas es el desarrollo de tecnologías asistidas y poniéndola como la excusa de deficiencia visual pero por ejemplo con relación a eso dentro de este punto no aparece un marco teórico eso que decía este genérico de discapacidad en general pero se va directo a la discapacidad visual y su relación con las tecnologías asistidas no se no se da sustancia de que implica el no acceso teniendo una discapacidad visual el no acceso a estas formas homogéneas e instituidas de una enseñanza virtual donde la accesibilidad y la inclusión no están interiorizadas y contempladas así nomás ¿no? me preocupa la ausencia de una referenciación clara el marco teórico metodológico y político en discapacidad porque por momentos por esta cuestión de es una interpelación una accesibilidad universal la inclusión bla 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 que implica un modelo social de la discapacidad basado en derechos en reconocimiento del otro como sujeto real del derecho pero después aparecen cuestiones del modelo médico a rajatabla por ejemplo página 53 cosas de la OMS la Organización Mundial de la Salud no estaría en consonancia con lo que es un modelo social que de la discapacidad que lleva adelante todos estos dispositivos como el que planteás ¿sí? la definición que traes en la página 48 y una cita a Vygotsky con relación a discapacidad con esta discapacidad visual se aleja de vuelta del modelo social y va de cara al modelo médico entonces ¿desde dónde te estás posicionando en discapacidad y discapacidad visual? porque realmente ahí hay una contradicción y no es lo mismo pararse desde un modelo que del otro no hay vuelta porque todo el entramado teórico metodológico epistemológico cambia ¿sí? por otra parte se toma como genérico en la aquí en la tesis me parece con esta cuestión de ausencia de marco teórico en discapacidad se toma como genérico el planteamiento como si siempre fuera ceguera nacimiento lo que no hace la totalidad de la población sigue de baja visión ¿no? y encima después como para evitar el tema de trabajar la temática concreta desde de la discapacidad discapacidad visual y tomando en cuenta estas cosas vas como a la zona de confort de llevarlo de la mano de la pedagogía primero entras por las tecnologías asistidas después por la pedagogía y entonces ¿dónde está lo medular de esta población? ¿quién es? más allá de datos cuántos qué implica el no tener acceso qué implica cuál es la distancia entre ser ciego o baja visión de nacimiento o adquirir una ceguera por alguna cuestión cursando el proceso universitario faltan todas esas cosas que se da como si fuera toda una gran homogeneidad y hay una enorme heterogeneidad dentro de eso está el punto 2.1.3 de audiodescripción todo eso está muy lindo presentado o sea el punto 2.1.2 es el que tiene el gran agujero teórico me parece el gran agujero porque el 2.1.3 2.1.4 2.1.5 6 esos ahí es donde me parece que vas muy cómodo leo y donde te esplayás con fuerza con sustancia con apropiación entonces quedaron muy bien presentados pero con un punto 2.1.2 que para mí era sustancial este muy muy flojo después hay una cuestión en la 2.1.7 en la aplicación de estrategias transmitidas en ambientes virtuales que tú traes una cita y ahí me genera una duda pero para 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 despejarla nomás de Scolari del año 2013 afirma que estamos atravesando una infancia en la narrativa transmidia una cosa así entonces mi duda mi duda es siete años después sigue siendo tan así en este contexto hoy día sigue siendo tan así en Uruguay seguro pero en Brasil si hay toda una cuestión que se dio eso que tú decías antes que se abrió y no se dice en qué momento y todo lo que desplegás tú en el punto 214 no sé me parece que la situación en Brasil podría ser un poco distinta o sea que es eso que se plantea de Scolari en 2013 quizás se logró superar bastante me gustaron mucho los siete puntos que desplegaste de Jenkins no sé para mí hay cosas que son absolutamente nuevas y bien interesantes también me pareció muy interesante cómo trabajaste el punto 218 más para quienes no tenemos idea de la temática de esta democratización de la cultura de la fans y todas esas cosas que es un mundo aparte para quien no conoce empezando por mí me quedo dando vueltas en la cabeza de esa cuestión de que tú traes de piratería versus democratización del acceso me parece que eso eso es una puerta que se abre no sé para desde el campo de las ciencias sociales sería un punto maravilloso para desplegar por ejemplo este porque me parece que quedan en jaque tanto las lógicas capitalistas de mercado y se abren enormes brechas en los discursos de accesibilidad de inclusión democratización del conocimiento y del acceso etcétera y lo que hay en los hechos que son sanciones por ilegalidades de piratería por ejemplo entonces ahí hay un punto de tensión que me parece fabuloso y que ojalá alguien del ahí del del equipo de ustedes más con cabeza en ciencias sociales lo pueda desplegar porque es toda una movida bien interesante en esta cuestión de si es democratización a ver cuando se hacen generación cosas en que se entienden como democratización del acceso porque hay algunas que se consideran piratería porque otras o sea hay toda una movida bien interesante la cuestión de lo metodológico ahora bueno y ahí entro en dudas con los objetivos en principio ¿no? y con la misma duda que planteé al principio de qué es lo que se pide para una tesis de doctorado dentro de este programa ¿no? porque a ver mi duda es para lo que hace a este doctorado este sería el objetivo general que se presenta ¿sería este el objetivo general? no sé no sé porque en realidad me genera la duda ¿cuál sería la diferencia entre un objetivo general y una acción? ¿sí? ¿dónde queda la distancia entre cuestiones abstractas y genéricas entre analizar y generar por ejemplo ¿no? y cuestiones tan concretas como proyectar o producir un curso ¿sí? no sé si sería mejor capaz que en vez de proyectar o producir un curso que es una acción concreta producir conocimiento para ¿se entiende? porque el objetivo general ya de por sí a mi modo de ver no es un objetivo general de una investigación doctoral por cómo comienza además proyectar y producir un curso online eso es una acción no es un objetivo general no es un objetivo y menos general ¿sí? por eso insisto en me parece que la lógica del objetivo general tenía que haber sido producir conocimiento para generar cursos online con accesibilidad a partir bla 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 pero es producir conocimiento el objetivo general de una tesis doctoral hasta donde entiendo capaz que en ingeniería es bien distinto y con esa duda el objetivo general se me suman las dudas en los objetivos específicos que me parecen más acciones que bueno eso lo que se llama escopo de la pesquisa me parece que está muy bien resuelto y planteado y el abordaje metodológico tiene cuestiones de vuelta se explica que se siguen los lineamientos de una tesis tecnológica por eso entiendo que no es o sea tiene algunas especificidades más que nada por ejemplo con relación a esto de los objetivos que planteaba pero luego aparece una cita que tú traes que según Boisel desde 2004 este tipo de pesquisa objetiva las tesis tecnológicas por lo entiendo producen conocimiento científico para la aplicación práctica ¿no? entonces la idea es producción de conocimiento vuelve a ser eso producción de conocimiento no realizar una acción concreta no sé si me explico este porque además tú mismo lo planteas en la página 40 ¿sí? este el cuadro 3 me parece que justamente lo que hace es todo esta conjunción de cosas se despliegan muy entreveradas porque aparecen objetivos actividades metodología en una lógica que me preocupa que vuelvo a insistir capaz que hace a la lógica de doctorados en ingeniería yo no tengo ideas aparte pero me parece que cuestiones desde lo científico genérico me parece que hacen objetivos se deberían hacer para todo lo mismo actividades también metodología y método también porque además en el cuadro se mezcla metodología con método y después tú leo mismo haces la diferencia clara que en la página 42 de lo que es metodología de lo que es método o sea teóricamente lo pones claro y a la hora de llenar el contenido del cuadro no parece correcto entonces esas cosas a mí me confunden bastante mismo en la página 43 leo planteas el trayecto metodológico adoptado sigue las etapas presentes del proyecto de ser que son identificación de prueba data entonces ahí con estas cuestiones tan claras en lo teórico que tú especificas tan claramente alrededor de las páginas 40 42 43 ¿por qué aparece tan tan entreverado ese cuadro que debería ser absolutamente aclaratorio después eso que ustedes ponen en el capítulo 3 la revisión sistemática literatura se tomaron en cuenta si las devoluciones en la cuestión de en la forma de plantearlo no sea tan denso así de este y y estuvo bueno esa cuestión de poner cuantificar o sea da datos mucho más interesantes y armados el dar al lector ya cuantificados todos los datos de revisión sistemática literatura no lo tiene que hacer quien lo lee ¿sí? El cuadro 6 en este contexto habiéndolo resuelto bien antes me parece irrelevante que aparezca un cuadro 6 porque no sé me parece mucho mejor lo anterior porque ya había quedado bien resuelto antes y bueno y después en lo concreto el trabajo de campo ahí me pareció el trabajo de campo y todo la 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 implementación del dispositivo cómo se fue armando todo eso está genial o por en la medida de lo que yo pudiera entendiendo mi ausencia de conocimientos de artefactos de ingeniería y todo eso sí pude ir viéndolo de las cuestiones de lo que sí sale claro de lo que se permite identificar cuestiones concretas para lograr prácticas pedagógicas inclusivas al menos en discapacidad visual entonces en ese sentido me parece que está super bien logrado la cuestión del artefacto presentado este esta esta cuestión de de tú decís ahora en la defensa oral que para a ver como fue que lo dijiste que para reformular la plataforma consultaste con alguien en situación de discapacidad visual ahí también si uno se posiciona desde el marco teórico metodológico y ético político de la discapacidad con claridad desde el modelo social de la discapacidad que parecería en los discursos por donde vas pero después por los discursos no al contrario en los hechos en lo que haces va como por ahí pero después se mezcla con el modelo médico porque traes muchas cosas de la ONG y eso entonces ¿qué pasa ahí? si tú de pique te posicionabas en el modelo social de la discapacidad la voz de las personas en situación de discapacidad es la primera que tiene que estar escuchada ¿sí? después se desplegará el dispositivo mezclando gente no gente pero las primeras formas de elaboración de la no de elaboración o de pensar el artefacto era ya desde el antes con personas en situación de discapacidad pues si no esta otra manera es un posicionamiento del modelo médico rehabilitador esto de yo soy el que sé y voy a pensar algo para ti que sos el que está en situación de discapacidad visual y no estás en condiciones de ¿te entiende? son posturas teórico metodológicos y ético políticas bien distintas y la tesis en este sentido es muy ambigua con contradicciones importantes que para el tema de discapacidad hubiese sido muy importante dejar en claro y está creo que me excedí hablé montones perdón este como por ahí pero a ver en síntesis me parece que es un muy buen trabajo una muy buena tesis en general en los en los contenidos que tiene con todo el despliegue de lo que hace específicamente al programa en el que se desenvuelve la tesis me da a entender la parte más de ciencias sociales más leo creo que lo hemos hablado tú sos cientista social en grado si no me equivoco faltan componentes más sustantivos de lo teórico más que nada en discapacidad y en cuestión que den la posibilidad de generar de haber generado un trabajo mucho más potente ¿entendés? porque está todo para que esté maravillosamente desplegado porque te mandaste tremendo trabajo Leo y queda esa pata como chueca no sé como explicar cierro por ahí y muchas gracias de vuelta por la invitación fue un gustazo y un gustazo leer la tesis Leo Leo quer responder alguna cosa para María María primero quería agradecer por la leitura y por la atención completa ahí y creo que yo también la trouxe para esta banca justamente para eso por la especialidad en relación a las capacidades ¿no? y concuerdo completamente con lo que fue expuesto estuve en algunos momentos explicando un poco de esos conflitos dentro del trabajo cuanto a metodología a temáticas ¿no? y esa falta de profundidad dentro dos aspectos de la persona con deficiencia y de la persona con deficiencia visual como yo trabajé con muchos de diferentes áreas para formatar un producto final acabó que yo no me aprofunde mucho en esa área de de deficiencia Brasil y en el mundo muchas gracias Leo perdón y ya así ya cerró el micrófono y gracias por la respuesta y es como por ahí así que nada a seguir explicando todo esto y felicitaciones de vuelta gracias gracias maría vamos continuar con las coloca la vilma por favor pronto están me ouvindo estamos bien yo quiero agradecer el convito de la profesora Vania de la de la de la de la para participar de esta banca yo siempre me animo bastante cuando yo veo la evolución los trabajos lo que ha sido hecho principalmente porque yo estuve con este grupo una época cuando yo hice mi postdoc ahí no EGC entonces agradecer pasamos por todos estos entrabos y problemas del corona yo debería haber ido personalmente a banca que sería muy agradable rever los amigos rever Floripa pero no fue posible y acá estamos nosotros bien antes de yo comenzar cualquier consideración yo quería te hacer una pregunta que así hay un poco de curiosidad ¿no? puede ser a Vania para responder cuando yo fui a Floripa hacer mi postdoc entre 2011 y 2012 daqui a poco más de 10 años eso ya existía un acervo de trabajo desarrollados en esas áreas que ustedes venían trabajando en la integración la posibilidad de tener elementos y sistemas y herramientas que auxilian las personas con deficiencia y de ahí para acá existen muchos trabajos desarrollados entonces ¿por qué que ustedes perceben que efectivamente tiene sido digamos aplicado lo que tiene sido desarrollado en la AGC? porque es un material muy rico es mucha cosa que tiene feita ¿no? la última banca que yo estuve ahí trataba de los profesores que tienen que enseñar geometría para los alumnos y en aquel momento que a gente percebia que aquellos profesores no tenían conocimiento de nada que fue hecho hasta ahora o casi eso ¿cuál es su percepción Léo? con ese contato con tantas personas cegas el ambiente fue testado por mucha gente el curso fue acessado por mucha gente ¿cuál es su percepción o quanto a sociedad tiene recibido y tiene absorvido esas grandes contribuciones ¿cuál es su percepción actual? estaba abrindo el microfone aquí gracias profesora por lembrar de los trabajos del laboratorio y han sido producidos sim muchos trabajos a gente tiene dentro no solo Brasil ¿no? pero creo que en otros países también un problema de como las producciones académicas llegan a la sociedad ¿no? eso es sabido por todos y desde el começo la idea era trabajar con algo práctico que llegase a la sociedad desde el começo fue usar las estrategias transmedia en ambientes virtuos de aprendizaje intentando mobilizar de alguna manera eso de una manera más masiva por eso optamos inclusive por y con esta parcería con la productora de filmes que voló a gente conseguimos llegar en las personas que son el foco de esta pesquisa y fue una experiencia increíble una experiencia increíble no sentido de conocer realidades de entender processos de entender las dificultades las cosas que para nosotros parecen ser muy simples es muy complejo para para la ejecución ¿no? de la persona con deficiencia visual y a accesibilidad web inclusive cosas que están dentro das propias recomendações y directrices muchas veces son ineficazes entonces fue un misto de asombro un poco de la cuestión de realmente realizar y poder de alguna manera auxiliar todo esto y y así principalmente en el proceso de construcción de audiodescripción colaborativa por no profesional yo tuve un contacto muy próximo con estas personas a gente tiene un grupo de siete personas que hablábamos casi todo día haciendo consultoria de audiodescripción y todo proceso y realmente se ve primero la dedica y la cuestión de una articulación muy muy bien elaborada de estas personas un conocimiento de un estudio de la área para realizar todo que estaban participando del grupo no no sólo las personas con deficiencias mas videntes personas con deficiencias y realmente as minhas conclusiones sobre tudo esto es que desde el estudio hasta la ejecución del proyecto y y realmente apesar de estar en un camino falta mucha 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 cosa para que haya acessibilidad para estas personas de una manera plena ok yo acho muy importante porque ese feedback que tenemos o que debería tener precisa permear más nuestros trabajos porque estamos en una universidad pública produciendo conhecimento como bien falou a Maria una tese de doutorado produz conhecimento y ese feedback es extremamente importante y el hecho de tener llevado el curso la herramienta el artefato que fue propuesto para que muchas personas tuvieran acceso es extremamente importante pero vindo aquí para tu texto primeramente quiero te decir que cuando abri tu e-mail para baixar la presentación que vi que el objetivo tenía sido reorganizado fiquei muy feliz porque era una gran preocupación que yo tenía era como ese objetivo estaba colocado producir curso es un objetivo técnico no objetivo científico para producir un curso embora planejado elaborado pero yo no conseguía ver el objetivo y logo al principio del trabajo yo fiquei muy preocupada hasta porque así al lo del desenvolvimiento de tu tese yo estive en Florianópolis algunas veces y yo vi un poco que tu estaba haciendo conversó un poco sobre tu trabajo y cuando yo li aquel objetivo yo fiquei me preguntando pero mi deus el objetivo fue solamente hacer el curso eso es un objetivo técnico y yo vi aquí en tu e-mail donde nos mandó la presentación y en la presentación está colocado eso que acabó que tu objetivo general fue desenvolver recomendaciones para uso de estrategias transmídias a partir da modelagem e produção de curso ahora você vai desenvolver recomendações ainda assim com toda a minha alegria pela mudança tem uma coisinha dos objetivos específicos que eu queria recomendar que tu trocasse é é simplesmente uma questão de simbologia o teu tem um objetivo específico teu que fala em promover a interação a partir do ambiente construído estimulando a criação de grupos para produzir audiodescrições eu sei que o ambiente construído tu estás falando foi um ambiente elaborado um ambiente produzido e aí eu queria que você trocasse essa expressão porque ambiente construído remete muito a gente a ambiente físico eu não sei se é porque eu trabalho muito com ambiente físico construído e a gente chama a nossa área de atuação de ergonomia aplicada do ambiente construído é só gestão de expressão seria um ambiente elaborado no artefato construído produzido sim é só questão de colocação mas aí mesmo com a mudança do teu objetivo que deixou de se projetar e produzir o curso para desenvolver as recomendações eu queria mesmo assim eu não vou falar tudo e te pedir para falar no final eu vou querer que tu vai me responder na medida que eu vou te perguntando eu acho que fica melhor qual seria a grande contribuição científica do teu trabalho qual a contribuição para a ciência dentro da tua linha da tua área da tua ação que a tua tese traz primeiramente é a aplicação dessas estratégias transmídia com todo esse estudo em ambientes virtuais de aprendizagem no caso da nossa pesquisa acessíveis porque realmente isso não tem não tem aplicação prática inclusive com as revisões e os estudos essa estrutura ainda não tem sido utilizada na educação online então essa é e até por isso foi o objetivo geral se transformou em desenvolver essas recomendações e realmente fazendo análise dos estudos essa aplicação dá um corpo muito muito amplo e completo para 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 possibilidade da imersão do aluno dentro dos cursos consideras que essas ferramentas esses conceitos são trazidos para o teu ambiente eles são eles facilitam a aprendizagem eles facilitam a a que as pessoas cegas se digamos se apropriem melhor por exemplo se não fosse um curso que tu estavas criando de audiodescrição se isso fosse levado vamos pegar uma área assim que é bem trabalhada pelas pessoas que estudam que pesquisam nessa linha do 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 ser se nós trouxéssemos esses conceitos essas ferramentas para o ensino da geometria por exemplo você consegue perceber que seria uma contribuição importante para o aprendizado dessas pessoas para a interação dessas pessoas seria uma ferramenta que traria uma contribuição importante nesse sentido sim sim é isso é aplicável na verdade a aplicação e os exemplos estão para esse curso de audiodescrição pela proximidade mas isso é aplicável a qualquer área no sentido de que hoje a estrutura da educação à distância geralmente segue isso está inclusive colocado no trabalho segue o modelo tradicional que é sala de aula powerpoint exercício passa de módulo a maioria dos ambientes eles trazem esse tipo de experiência de usuário não encontrei muitos trabalhos fazendo análise sobre isso por isso que isso não está na tese mas eu trabalho com educação à distância e já passei fiz estudos inclusive de muitos ambientes para montar projetos então essa estrutura em que você tem uma pluralidade baseada nessas estratégias em que você elabora para o aluno vários tipos de conteúdos inclusive pensando na questão de particularidade de aprendizagem mesmo cada um tem um tipo de sentido melhor para o processo de aprendizagem uns preferem leitura outros preferem assistir vídeo outros a questão de concentração de aprendizagem então você ter essa pluralidade de mídias mas que elas façam pontes e que quando você vai consumindo você vai se aprofundando ela te permite com que com que os alunos eles tenham uma imersão muito maior né é porque eles passam a se sentir integrantes do processo sim sim eles deixam de ser somente espectadores em alguns momentos e eles passam a ser membros do processo e eu acho que isso é uma coisa que é importante que você destaque isso é uma contribuição científica do seu trabalho embora você não tenha pensado especificamente em interferir nesses ambientes não são os ambientes de CAD especificamente o seu foco mas eu acho que ele traz essa possibilidade de inserindo essas ferramentas desses conceitos em ambientes de CAD fazer com que as pessoas se sintam participantes do processo e isso eu acho que é uma grande contribuição do teu trabalho que não está evidenciada aqui eu imaginava que a tua resposta seria essa mas eu queria ouvir tu falar isso tá então vamos lá no geral sim de contribuição mesmo eu queria essa resposta que tu me desse eu gostaria de ver isso contemplado lá no teu texto final no geral o teu trabalho precisa de uma boa revisão em alguns momentos tu usa a primeira pessoa do plural fala nós em outros momentos tá lá o impessoal e aí eu não tenho muita tem algumas pessoas que preferem que seja tem que ser o impessoal eu não tenho muita tem que ser o impessoal mas ou tu usa tudo na primeira pessoa do plural ou tu usa tudo no impessoal precisa dar uma arrumada nisso aí faltam tem muitos espaços pós-vírgula faltando tem algumas vírgulas faltando enfim é um texto que precisa de uma revisão eu não tenho dúvida que é uma temática extremamente importante né você você mesmo demonstra na sua revisão que havia esta lacuna por onde você entrou aí você buscou e o objetivo que era um grande problema que tinha ele já está eu acho que talvez atendido parcialmente por aquilo que a Maria falou e eu concordo com ela uma tese doutorada precisa produzir conhecimento então talvez ainda tenha que ter um pequeno ajustezinho mesmo com o ajuste que já foi feito mas melhorou infinitamente com esse ajuste que já foi feito e aí em relação ao formato da apresentação eu confesso que quando eu cheguei lá no capítulo 3 na página 70 eu tentei acompanhar a paginação que a Maria falou mas eu acho que talvez esteja um pouco diferente porque não não batia muito bem aqui mas é o tópico que são procedimentos metodológicos né na minha versão fica lá na página 70 e aí o que é que eu fiquei muito confusa eu tive que ler mais de uma vez essa parte inicial dos procedimentos metodológicos entender a estruturação e aí tu vem falando aí no sistemático de literatura tá bem explicado como é que você chegou daqueles 90 e tantos se reduziu tá tudo ok e aí você começa a descrever as etapas tem umas etapas ali de 1 até a 6 tá tudo ótimo só que logo em seguida onde você tem uma descrição mais sucinta das etapas você começa a mostrar a aplicação das etapas você começa a descrever como é que elas foram feitas e no meu entendimento isso não estaria mais dentro desse capítulo de procedimentos metodológicos é eu botei até uma parte aqui eu vou te mandar o documento com alguns comentários lá em março quando seria a banca eu te falei que eu perdi um arquivo que eu tinha muitos comentários feitos e eu confesso que eu não tive mais coragem de voltar a fazer todos os comentários de novo então tem alguma coisa eu vou te mandar com alguma coisa que tem feito mas assim isso está bem colocado lá nesse capítulo de procedimentos metodológicos e eu coloquei eu acho que daqui em diante seria um novo capítulo não sei que nome ele vai ter se é a descrição do estudo de casos se é a pesquisa de campo mas ali tem um momento que a gente percebe que você terminou ali metodológico terminou ali você falou como é que era qual era a estrutura você inclusive descreveu ali naquele momento a revisão sistemática ela podia estar até no meu entender quando eu quando eu estruturo um trabalho desses eu prefiro que essa parte da revisão sistemática que você colocou dentro do procedimento metodológico ela esteja lá na revisão da literatura que está dividida em duas partes uma parte é sistemática a outra é a que você buscou em outras ferramentas que se chama atualmente de revisão narrativa tem um né mas digamos que você continue com a revisão sistemática aí dentro você conversa aí com a mulher depois e deixa ou se tira mas depois que você descreve sucintamente todas as etapas deu terminou ali o seu procedimento metodológico a partir daí você já tem interação com as pessoas você traz as pessoas para assistir o filme você está descrevendo o que é que você fez com as pessoas de estudo de campo depois do projeto do filme como é que funcionou então tudo aquilo ali eu acho que está num capítulo que é o estudo de campo tá ou outro nome que você queira dar estudo de caso é organização do seu protótipo enfim tá que título você vai dar isso não me não me preocupo muito eu só gostaria de ver isso separado porque aí você vem com com a etapa um você vem a etapa dois você vem com o projeto do artefato desenvolvimento do artefato testagem do artefato isso tudo é um conjunto que deveria estar separado tá é depois eu fiquei procurando e aí como como está tudo dentro do procedimento metodológico da maneira que você colocou eu fiquei procurando onde é que estaria o desenvolvimento mas está lá né no meu entendimento ele precisa de um lugar separado é e aí faltou também você ter um um tópico que você analisasse tudo que tudo que foi feito na verdade o que falta mesmo é um tópico um capítulo de conclusões de considerações finais mas essas conclusões de considerações finais está no tópico 4.2 e aí acaba que termina o tópico 4.2 e cadê as conclusões de trabalho cadê as considerações finais de trabalho então até no e-mail que eu mandei hoje eu coloquei isso lá que realmente aquele capítulo é o das considerações finais e conclusões e aquele tópico seria o 4.1 e não o 4.0 foi no momento de fazer o download do trabalho enfim eu perdi algumas paginações das imagens e figuras e esse campo das considerações que ele sumiu não sei o que eu fiz mas ele não estava lá mas ali eram as considerações finais tá e aí se aquilo ali que está no 4.2 vem para as considerações finais é aí eu fico sentindo a falta de alguma coisa que fechamento é que seja uma análise do que foi feito tá o que foi feito está bem descrito extensivamente descrito a gente encontra é tudo está colocado ali mas a estrutura do trabalho em si ela precisa de dar uma rearrumada você não vai precisar fazer mais nada além do que já tem tá é dar uma é dar uma arrumada nisso aí é e finalmente eu ainda tenho uma última pergunta para te fazer deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui procedimentos proposição do artefato falta revisão e é uma última pergunta que eu quero te fazer já te perguntei qual seria a grande contribuição né e essa pergunta eu tinha feito na verdade quando o objetivo ainda era aquele outro né de produzir um curso mas eu acho que ela ainda tem eu ainda quero te ouvir falar um pouco sobre isso né mesmo tendo mudado o objetivo o que caracteriza o teu trabalho como uma pesquisa científica e não como um trabalho técnico de produção de um curso então eu acredito que seja como eu comentei anteriormente essas recomendações que elas trazem né uma profundidade dentro desse processo de educação que eu até comentei que é a educação à distância muita coisa é uma tentativa de transpor a sala de aula real para o universo virtual isso para mim e para alguns autores é uma maneira completamente equivocada de se pensar no meio digital e na educação então essa amplitude que é executada dentro da indústria do entretenimento e das narrativas transmídia ela realmente faz um sentido é muito faz muito sentido dentro da educação então as recomendações são para isso e a questão da organização de comunidades e a cultura participativa que foi executada dentro do processo de construção das audiodescrições por equipes não profissionais e aí a gente acaba no trabalho também entrando profundamente algumas coisas de audiodescrição e quando temos a proposta do dessa fan ads né que a gente chama que são audiodescrições realizadas por fãs que não exatamente profissionais para disseminar os conteúdos de audiodescrição e para disseminar a produção de audiodescrições mesmo que sejam de maneiras não profissionais e a gente volta um pouquinho na questão social abordada ali pela Maria pirataria ou democratização né o que o que é uma polêmica muito grande porque a gente tem um problema enorme em relação a direitos autorais na audiodescrição que é exatamente a não autorização de que as pessoas façam essas obras audiodescrição para essas obras porque o estúdio é detentor dos direitos mas se as comunidades se reunirem e conseguirem essas autorizações por isso que no meu trabalho tem autorização de cada diretor de cada produtor ali então é uma contribuição científica também eu acho que importante essa relação da cultura participativa e do processo de como organizar essas comunidades para propagar disseminar audiodescrição como recursos de acessibilidade e método de produção Ok Ok, Léo parabéns pelo seu trabalho foi um trabalho de fôlego muita coisa muita gente envolvida realmente trabalhou bastante parabéns pelo seu trabalho parabéns à professora Vânia que orientou esse trabalho e eu encerro aqui as minhas colocações Obrigada Vilma então vamos dar como o Léo já te respondeu os teus convidados então vamos dar continuidade à banca professora Fadel Fialho vai me perdoar que vai ficar para o fim mas primeiro as meninas sem problema as meninas sempre se vê então muito bem vou começar minhas colocações muito obrigada pelo convite Léo muito obrigada pelo convite Vânia eu te acompanhei um bocado durante esse tempo pelo menos em encontros e desencontros então foi muito bom saber o que você concluiu depois de tanto trabalho em relação ao assunto que também me interessa muito então as colocações que eu vou fazer eu escrevi para não ficar muito longo nesse processo que a gente está online e também depois para te enviar eu fiz muitas observações no teu trabalho que eu te passo daí eu concordo com a professora Vilma que sim precisa de muita revisão acho que agora chega no momento que depois que a gente sabe assim que no final é aquela agonia para entregar e acaba passando coisas que não passaria se você tivesse um pouco mais de tempo para trabalhar que é o tempo que você teria agora então espero que contribua nas colocações que eu fiz mas sim como documento ele precisa de uma boa revisão e absolutamente tudo tanto na parte ortográfica quanto na parte de forma então as observações que eu fiz e eu vou tentar ler para não ficar muito tempo primeiro também como a Vilma colocou me assustei quando eu vi os capítulos e não tinha conclusão então na forma que eu recebi aqui e eu corrigi no Word tem como trabalhos futuros um capítulo então precisa depois rever também concordo que o 4.2 seria as tuas conclusões mas mesmo assim ele precisa ser revisto então no geral ele precisa dessa correção ortográfica também você precisa rever os autores citados porque assim alguns que eu fui procurar não encontrei na tua lista de referências eu sempre acredito que vocês estão utilizando um formato qualquer um desses editores automáticos que ajuda vocês fazerem isso normalmente eu não me preocupo nem observar se a lista e o formato que vocês colocaram essas referências estão corretas mas por exemplo Sanpieri não tem Santos não tem e mesmo o Creswell que eu acredito que seja o Well e não o Eu também não consta na tua lista então utilizem eu sei que dá trabalho mas é mil vezes melhor vocês já começarem a utilizando um desses sistemas automáticos seja da BU ou pelo menos o do Word que o Word faz isso já no formato correto e depois para vocês escreverem os artigos também fica muito mais fácil de vocês migrarem de um sistema para outro principalmente qualquer artigo que você mandar para uma revista no exterior ou qualquer conferência no exterior ele vai exigir o sistema APA ou Vancouver ou qualquer outro com certeza não vai ser a BNT muito bem também sugiro como as ambas já falaram que há uma organização geral da tua tese ela está muito confusa eu também não vi por que você escolheu o DSR mas de qualquer forma ele serve já para você organizar a tese se você seguir as fases da DSR ele já dá organização dos capítulos que você deveria estar prevendo então por exemplo toda a fase de desenvolvimento do produto que o DSR normalmente é utilizado quando você tem um produto em mente que a tese te leva a elaboração de um produto a construção desse produto é um capítulo porque ele é uma fase muito concreta dentro da DSR falando ainda do DSR eu acredito que existe uma desconexão entre o que a DSR diz que é para fazer e aquilo que você fez principalmente lá na página 78 acho que a Vilma também já já comentou você começa descrevendo aquelas etapas que você vai fazer depois você explica uma etapa e eu me perdi porque daí não tinha mais as outras etapas e depois que eu fui descobrir que a segunda estava lá na página 116 mais ou menos ou 122 eu sei que ela foi muito para frente uma daquelas etapas então fica muito confuso de quem está lendo conseguir seguir o raciocínio que você teve nessa construção da tua tese tá e depois se o objeto também a Vilma já comentou quando a gente tem um objeto num produto de tese ele é muito perigoso porque a gente acaba tendendo muito a essa construção de uma tecnologia em si e quanto que a DSR vem para justamente transformar esse objeto como teu elemento de descrição análise ou até argumentação crítica em relação às teorias que você está utilizando para a construção desse objeto então ele é problemático em termos de você entender que o produto não é que a tese não é o produto final o produto serve para você conversar sobre as teorias que você está trazendo isso tem que ficar muito claro principalmente quando vocês trazem e eu falo lá para frente mas já vou citar agora que por exemplo em algum momento você diz que o teu objeto é ou que a tese é exploratória e descritiva lá na página 78 ainda e como é que você resolve e é isso que eu queria ver sendo resolvido ou pelo menos trazendo à tona como você resolve essa contradição com a DSR porque a DSR justamente diz que ela é prescritiva e não descritiva então como é que você resolve essa contradição dentro da tua construção então aí que o guia vê dentro da tua conclusão são essas questões também evita o absolutismo por exemplo na página 118 depois na página 122 na 118 você diz que com qualquer nível de conhecimento eu quase tive um ataque cardíaco porque com certeza não a gente ainda não descobriu como fazer um objeto que sirva que tenha esse design universal principalmente quanto a nível de conhecimento e depois na página 122 também você fala alguma coisa muito absolutista e por fim assim no geral você traz Jenkins lá no começo mas não eu não consegui entender como que os princípios do Jenkins foram resolvidos no design do curso porque Jenkins é crítico transmídia não é fácil de fazer por isso que a gente não prova provavelmente a gente não aplica mais transmídias nas coisas principalmente porque as sete características que ele traz da transmídia uma é o contrário da outra então como é que eu vou resolver essa contradição dentro da resolução de um problema de um trabalho ou de um objeto como você tentou fazer e isso eu não vi não fica claro essa tua colocação por último agora com a Vilma eu achei maravilhosa e isso não está no teu trabalho essa observação que você fez daquilo que você sentiu quando você faz um objeto é isso que é DSR ou seja na hora que eu construo alguma coisa eu descubro muita coisa e é essa descoberta que tem que vir para o trabalho aí está a tua tese e precisa trazer para cá porque senão é uma construção de um objeto mas não tem essa argumentação e principalmente como eu estou colocando esse paradoxo que Jenkins por exemplo traz da transmídia então vamos agora entrar em cada um dos teus capítulos um pouquinho mais pontual o resumo vai ter que reescrever porque não fica claro também porque a escolha de uma estratégia transmídia já lá no capítulo e como você mudou o teu objetivo geral também tem que voltar lá e resolver não estava resolvido com o objetivo que você nos entregou e com certeza não fica resolvido agora com o novo objetivo então volta e dá uma revisada nesse teu resumo na introdução como eu já tinha marcado aqui também o objetivo geral era problemático principalmente que você tinha dois verbos lá e tendo um objetivo geral a construção de um objeto fica crítico que se resolve em parte agora eu também sempre coloco como uma dúvida o que vocês entendem com o verbo validar numa outra defesa eu também já coloquei essa minha questão porque pra mim na forma de trabalhar com objetos o validar só se verifica quando eu aplico esse objeto com muita gente com um público muito variável e eu tenho muita informação tanto qualitativa quanto quantitativa eu digo que realmente aquele objeto se funciona pra fazer aquilo que eu digo que ele funciona e aqui você aplicou com um grupo então quantas pessoas você conseguiu atingir será que não foi só uma verificação de consistência daquilo e se for validação explica como o que você está considerando como validação que daí a gente consegue coordenar a leitura que a gente faz com o entendimento desse verbo também eu sugiro rever todos teus objetivos específicos ali eu fiz vários comentários sobre eles deixa eu ver se eu encontro aqui então ali também desenvolver e validar nunca usa dois verbos tá sempre um verbo e o meu problema ainda é com validar e eu também tinha colocado aqui sim qual que é a diferença disso que você está fazendo desse artefato com o artefato que você estava propondo lá em cima e parecia que eram as mesmas coisas mas tinha uma diferença ali que eu não conseguia realmente classificar porque você tem na tua cabeça porque você fez um objeto uma intervenção antes e depois você fez o curso essas duas coisas acabam ficando confusas também promover a interação eu acho um verbo difícil de você verificar como que você promoveu essa interação qual que foi a medida que você que você tomou depois para verificar isso e mais algumas coisinhas que eu coloquei ali mais de correção depois tá dentro do escopo também eu tiraria toda a primeira parte que não é escopo joga isso para para frente ou para trás na realidade na introdução ele estava falando mais de introdução ou da revisão sistemática depois que você fala muito de genes mas ele não está no escopo foge um pouquinho é e ainda tem um quadro 3 deixa eu ver o que foi o quadro 3 aqui concordo com a Maria ela falou assim essa introdução está muito longa a gente não sabe mais o que que você está localizando onde que está o problema ou está fazendo revisão de literatura e acaba ficando complicado para a gente seguir o que que você que você quer e esse quadro 3 então para mim foi muito muito confuso muito confuso porque quando você diz que é método o quadro onde na coluna que é método para mim aquilo não é método e você também não explica exatamente o que que você vai e como é que você vai conduzir e os resultados esperados também precisam ficar mais claro o que que é esse resultado e mesmo porque depois você tem que trazer isso para frente quer dizer lá atrás ou lá na frente da tua tese você tem que resgatar esse quadro para realmente verificar se você fez quais foram os problemas que você enfrentou para conseguir fazer esse essa executar isso que você tinha previsto aqui na tua introdução que poderia isso daqui na realidade é método porque você está explicando como que você vai fazer e mais os resultados que você vai esperar para cada um então eu revirei esse quadro 3 dentro da fundamentação teórica assim tem que melhorar a introdução que você fez naquele capítulo que foi duas linhas que realmente não explicaram porque que você vai o que quais aqui a gente espera assim quais são as teorias que você vai revisar e por que que você está revisando essas teorias né já para introduzir para eu para eu ler o teu capítulo já tentando formar as conexões que você vai criar tem frases também muito longas eu fui marcando algumas que eu encontrei e longas significa que são seis sete linhas fica difícil da gente entender o que você está colocando como a Vilma já também colocou você muda a focalização muitas vezes uma hora sou eu uma hora é vocês outra hora fica para fora então essa essa troca de focalização também fica estranha e às vezes umas frases muito informais dentro da dentro da tese muita citação direta evita citação direta porque quanto mais complexos os trabalhos que vocês escrevem as citações diretas elas dificultam a leitura ela acaba com a fluidez da leitura e eu tenho que parar a ler e voltar de novo quer dizer que é a questão da imersão que você vai tocar para frente cada vez que eu faço uma citação direta eu caio fora da imersão e depois para resgatar de novo não é fácil tem muita citação então tenta evitar também para você conseguir diminuir um pouco e deixar o teu texto mais compacto mais coerente entre si muitas coisas podem ir para os apêndices ou para os anexos aqui eu coloquei até que as recomendações que você cita aqui na página 56 poderiam ir para os anexos com certeza aí não mudaria muito a compreensão dos teus objetos porque você passa muito tempo aqui fazendo essa trazendo essas recomendações que já são conhecidas de quem trabalha com isso são coisas que realmente a gente já passa por vários trabalhos e eles já trazem talvez só fazer um resumo de quais são essas mas não precisar passar por cada uma de novo porque ele ocupa muito espaço e muita energia de quem está lendo para tentar entender o teu trabalho e melhorar com certeza a síntese final de cada um desses capítulos o procedimento metodológico do capítulo 3 também é aquilo que tanto a Maria quanto a Vilma já comentaram está muito confuso tem coisa que é procedimento metodológico mesmo mas a maioria deles não é já é o desenvolvimento do próprio do próprio objeto que tem que estar no outro capítulo muito reservado para que a gente consiga entender quais foram como é que você aplicou essas a teoria que você revisou antes para a construção desse objeto e ali também eu já coloquei algumas coisinhas por exemplo o roteiro que está lá na página 94 pode ir para o Opense porque não vai implicar na leitura e na compreensão que a gente vai fazer isso faz com que de novo teu texto fique mais concreto em termos de lógica de construção que ele vai fazendo fica também muito difícil a gente entender as distinções que você faz em relação a recomendação e as recomendações que é o projeto o produto final que você vai fazer nessa tese e com as etapas de construção do próprio objeto então para ti tudo virou etapa então eu tenho etapa 1 etapa 7 que é da própria que eu achei que são as recomendações mas depois eu fiquei na dúvida se isso era recomendação ou não era porque você usa a palavra etapa para várias coisas diferentes então tenta depois fazer uma distinção quando é uma recomendação se a recomendação coloca o nome de recomendação se é uma etapa do trabalho é a etapa do trabalho se é uma etapa do design science research cita como fase troca de nomes para a gente não ficar atrapalhado com tanta etapa então aqui que aparece na realidade que eu tinha falado antes que é a etapa 2 que você tinha falado lá no começo vai aparecer agora aqui dentro dos procedimentos metodológicos que só aparece então na etapa 2 ali e fica confuso então quando você fala que você vai intercalar com a design science research na realidade o que você precisava estar fazendo é uma integração das duas ou seja você usa design science research como teu método geral e dentro dele você localiza algumas coisas específicas para tentar resolver aquela fase da design science research porque se eu te perguntar agora se você tivesse tirado design science research do teu trabalho mudaria alguma coisa nos teus procedimentos? pode responder já para eu não me perder se eu não tivesse usado? é eu segui o que o trajeto que eles indicam então eu não sei como seria se eu não tivesse tentado seguir isso tá então é isso que você precisa fazer ou seja se o design science research foi realmente fundamental para essa construção de objeto e essa análise como é que você entregou as outras partes ali dentro? tá porque eu me perdi um pouco em como construir né aquelas etapas do design science research com tudo isso realmente ficou confuso porque misturou tudo né no fim das contas é porque o design science research vem para resolver aquela parte tecnológica que a Vilma estava fazendo antes quer dizer como é que se eu desenvolvo um produto por que esse produto não é fruto da ciência? essa é a que a science research tenta design science research tenta resolver ele é sim um produto da ciência mas eu tenho que usar o produto para fazer essas argumentações da ciência né então ele é e por isso que eu digo que ele é confuso né às vezes é melhor nem usar design science research que você vai conseguir resolver usando um caminho metodológico científico digamos assim tá mas se você opta por ela deixa ela muito clara aí depois eu posso te passar um artigo do Lacerda que acho que foi o único artigo que eles escreveram que realmente mostra né qual que é a diferença por exemplo do design science research e um estudo de casos por exemplo por que que é diferente um e outro tá que daí a gente esclarece um pouco mais e as fases são importantes também nesse desenvolvimento tá então voltando pra cá deixa eu só voltar no meu esqueminha também o quadro 11 que você coloca vou tentar descobrir onde é que ele estava é também peço porque é que sim eu fiz vários comentários no teu documento e depois escrevi um resumo pra eu não me estender muito comentando tudo tá então o quadro 11 também seria um quadro que você precisaria dar uma revisada nele só voltando um pouquinho ali você faz a tua você coloca ali os passos da design science research e depois esquece dele né ou seja traga isso use essa divisão como uma construção pro teu trabalho só uma posso fazer uma pontuação enquanto isso eu acho o quadro 11 aqui deixa eu cuidar porque eu fiquei um pouco confuso é muito nessa questão da estrutura do trabalho que hoje você pede né se a gente entrasse com tudo isso senão seria meio que é não você vai se enquadrar nessa estrutura entendeu não o design science research não vai contra nada daquilo que a gente já faz é muitas das etapas que ele determina a gente vai colocar dentro do desenvolvimento ou dentro da conclusão porque qualquer processo de design sempre vai obedecer as quatro grandes etapas de criação elas nunca fogem muito disso e na realidade são também as grandes etapas que a gente faz quando a gente produz ciência que é o pesquisar ou voltar pra trás e olhar aquilo que já foi feito ou propor alguma coisa e relaborar essa coisa muitas vezes e depois concluir a partir daquilo que a gente viu então você vai ver que ele não vai que ele não vai contra a gente só tem que organizá-lo de tal forma que eu consiga enxergar isso claramente então o quadro 11 ali é os sete princípios fundamentais da transmídia que eu tinha falado antes pra ti que são eu considero eles muito problemáticos em termos assim de como é que eu implemento isso né Jenkins foi muito feliz em verificar essas características da transmídia mas eu não consigo ainda enxergar em nenhum trabalho que se propõe ser transmídia verificando ou seja implementando esses princípios que ele diz porque eles são opostos então na hora que eu digo que eu tenho que ter uma capacidade de compartilhamento ou seja eu tenho muitas mídias trabalhando isso dá uma propriedade de raso né de superficial porque são muitas mídias e ele diz não mas cada mídia tem que ser profunda então eu tenho que trabalhar com essa com essa duplicidade ou seja muita coisa esparramada mas ao mesmo tempo com uma complexidade de de aprofundamento nelas muito grande e daí quando você faz a tua aplicação no no AVA acessível eu não consigo enxergar isso tá você fica você não dá esse mergulho ou seja você fica mais ou menos ali tentando dizer que sim dá pra resolver mas na realidade sim não sei se dá pra resolver e eu acho que a grande contribuição do teu trabalho que eu enxergo né nele é justamente trazer a transmídia pra área de educação porque a transmídia é sempre trabalhada na área de entretenimento que é muito mais fácil de trabalhar quando eu trago pra área de educação que eu concordo contigo que a gente devia promover muito mais ações transmídia transmediáticas do que não né de uma única mídia ou de multimídia né e aí vem a conversa inclusive com a transdisciplinaridade que também não precisa abordar mas que são as questões que a gente levanta quando a gente faz uma quando a gente dá essa olhada de transmídia pra alguma coisa tá e algumas coisas que mais me perturbam ainda que eu também não sei como resolver é a questão por exemplo da imersão e a capacidade de extração que é justamente aquilo que em poéticas por exemplo a gente trabalha que é a imersão e a hipermediação ou seja na hora que eu permito que ele faça uma imersão e eu preciso que ele saia fora porque ele vai ter que buscar outra mídia né e como é que eu faço que essa transição aconteça de uma forma que ele não perca ou que o equilíbrio entre essa imersão e essa capacidade de extração seja grande né e principalmente quando eu tô trabalhando com casos de educação né porque ele tem que ficar entretido na história mas ao mesmo tempo ele tem que tá fazendo esse racional né ou seja ele tem que tá extraindo dados que são interessantes pra eles então eu reveria essa tua aplicação e a via acessível aqui pra realmente ver se você como é que você tá resolvendo isso ou qual que é a crítica que você faz em relação a cada uma dessas dessas recomendações não são sete recomendações que ele fala né do James tá em relação a transmídia que é onde você vai justamente trazer a transmídia pra dentro de um objeto de AVA né muito bem daí como eu tinha colocado me parece que o capítulo 4 então também tem que ser dividido em dois né porque o 4.2 com certeza é tua conclusão que tem que estar destacada no trabalho né porque são os capítulos principais coloquei ali não entendi se as tuas etapas que você coloca lá são realmente as recomendações né se são o que implica cada uma o trabalho normalmente isso também coloquei em algumas outras avaliações o que mais me interessa ou nos interessa normalmente é quando não dá certo né porque a informação brota surge muito fortemente quando alguma coisa que você acha que vai funcionar não funciona né quando tudo segue um percurso sem grandes complicações a quantidade de informação que você tem ali é menor né então o que que não funcionou né isso que você estava falando ali com a Vilma é que é o o supra sumo do teu trabalho né da tua experiência de fazer por que que por que que aquelas recomendações que estão tão clássicas lá não funcionam né e por exemplo ao determinar que o tema do curso é o mundo narrativo que acho que é a tua primeira recomendação ou a primeira etapa o que que afinal de contas isso significa mundo narrativo né o que que eu devo realmente considerar quando eu digo que aquele tema tem que ser um mundo narrativo isso é uma metáfora se for de que tipo de metáfora que eu estou falando tem outra possibilidade de eu criar esse mundo narrativo ou se o assunto é tão abstrato que eu jamais vou conseguir colocar no mundo narrativo tá essa conversa que eu gostaria de ter de ter lido quando você faz essas propostas e que eu tenho eu acredito que você tenha como fazer principalmente depois de todo esse tempo que você passou aqui e que é o que interessa pra gente né não só assim a etapa é essa mas o que que eu devo considerar nessa etapa que realmente vai fazer com que que essa que essas recomendações por exemplo do Jenkins apareçam né como uma qualidade né do teu do teu OVA tá então trabalhos futuros isso deveria estar dentro é uma parte apenas né final da tua conclusão as referências eu acredito que estejam muito boas tem clássicos e tem recentes com apenas o alerta aqui de que você tem que usar ou faz uma busca extensiva por autores que você citou e que não estão nas referências e que estão nas referências e não foram citados ou ainda né deixo a sugestão de uso alguma coisa que seja automatizada porque senão fica muito complicado de fazer tudo isso né principalmente cada vez que você for escrever um artigo tá por fim só como uma recomendação já que a gente assistiu a tua apresentação né sugiro que que essas apresentações que são feitas nesse processo de online que você fique perto da cama tá a gente perde completamente a a proximidade que a gente tem com a apresentação quando você fica fica longe principalmente que você tava com três sistemas de apresentação né um pra ti outro na televisão e um aqui que não acompanhou então a gente acabou se distraindo com essa com a tentativa de entender de ler uma coisa e você falando outra né então tem que ter um certo cuidado nesse tipo de apresentação pra que é que a forma né tem que tem que seguir o meio que a gente escolhe e isso você sabe plenamente né no mais assim está de parabéns é um tema maravilhoso sugiro também você dar uma olhada na tese de doutorado do Marx da UNB que ele fala sobre audiodescrições poéticas né eu acho que vai pelo menos assim citar o trabalho dele que é um trabalho muito bonito e também segue essa linha de das audiodescrições feitas por todo mundo que a grande força do teu trabalho tá aí tá aqui só que você vai ter que comentar por exemplo na transmídia ela funciona porque eu tenho um fã clube ou seja que nem jogo todo mundo tá ali altamente motivado e aí funciona na hora que eu entro na educação é como se tivesse uma parede gelada entre uma coisa e outra né eu entrei no mundo da educação todo mundo fica pra trás ninguém quer participar né como é que você quebra isso como é que você usa essa energia do fã dentro de uma área que bloqueia essa energia acontecer tá então deixo pra você e daí dá uma olhadinha no trabalho dele que pode ser que você também encontre lá algumas coisas que ele já principalmente a conclusão dele né que ele a abordagem é diferente porque ele usa audiodescrição é poética ou seja eu descrevo do jeito que eu devo sentir né que eu concordo também porque essa descrição né de longe também não me serve mas fica só como uma recomendação no mais depois eu te passo tanto meu parecer quanto meu trabalho pra você verificar as minhas colocações mas muito obrigada Tati parabéns obrigada professora Fadel vamos aos comentários do Fialho bom bom dia a todos nós já estamos com duas horas e quarenta né de defesa né já é um tempo bastante tudo foi dito todas as coisas que eu tinha notado aqui eu fui riscando uma a uma muitas coisas que eu não tinha notado né foram ditas também com as quais eu concordo né quem conhece o Léo sabe que ele é brilhante mas pra você fazer uma boa tese não basta você ser brilhante né você tem que usar a linguagem de uma tese né e o Léo tem essa dificuldade de sair da linguagem que ele está acostumado pra usar a linguagem da tese é evidente que o tema é hiperrelevante né realmente é uma população que merece né esse presente né e o grupo da Vânia e do Vanzinho e da Fadel né eles têm colaborado muito pra melhorar a inclusão né das pessoas com diferentes tipos de deficiência né não consigo deficiência porque eu não acho isso né eu acho que a gente tem pessoas diferentes né por exemplo né geralmente os remédios eles fazem mais efeitos da população ariana branca do que pros negros isso é uma forma de exclusão né por quê? porque quando você dirige a sua pesquisa dirige todo o seu esforço de produção de conhecimento você foca no segmento do mercado mesma coisa vale pra quem não ouve pra quem não enxerga pra quem enxerga bem enfim né elas não são deficientes são pessoas diferentes né elas têm uma outra capacidade né de perceber o mundo né e na verdade a gente precisa incluir essas pessoas produzindo ferramentas que possam fazer com que essas pessoas possam usufruir nos produtos que nós oferecemos pra tornar a vida das pessoas mais agradáveis né então nesse sentido a sua tese ela tem relevância né sua tese ela é importante né e a sua tese traz uma contribuição né pro campo pra área né no mais Léo eu te digo o seguinte foca eu sei que a sua dificuldade eu te conheço bem né é focar né é focar é conseguir parar de saltar de um lado pra outro né você com a sua inteligência você não consegue né dirigir o pensamento focar sua atenção e aí e aí acontece tudo que o pessoal falou aí por exemplo não adianta você Léo sozinho tentar refazer o seu trabalho você vai precisar da ajuda do pessoal do grupo né dentro do seu grupo tem gente focada que vai poder te ajudar gente que leia o que você escreve porque de repente se é uma porção de lacunas porque a sua mente não existe você consegue voar de um lado pra outro mas pro leitor normal essas lacunas vão ficar tornando o seu trabalho um pouco difícil de ser entendido e compreendido né você tem uma capacidade enorme de produção eu conheço isso não sei se você tem né e ao mesmo eu digo assim a gente um doutor não é alguém genial não é alguém brilhante aliás ao contrário pessoas geniais e brilhantes tem dificuldade de fazer um doutorado porque o que o doutorado exige é disciplina e foco então você aproveita esses 60 dias que você vai ter pra fazer a sua tese e disciplina foco e ajuda de alguém que possa dizer olha pra você ficar claro pra mim não o pulo foi muito grande né então eu não vou me estender mais a tese já está esse tempo já é um tempo cliente pra banca né tenho certeza que tudo que foi falado tem que ser dito com muita atenção e vai te ajudar a orientar os seus abertos né então eu vou devolver a palavra isso vou devolver a palavra e também outra coisa tudo que foi dito aqui tá gravado o João tem tudo gravado então vale a pena você ver a gravação rever a gravação das falas todas pra poder ir ajustando o seu trabalho final tá então vou devolver a palavra pra professora Vani né e agradecer de novo por estar presente nesse seu momento aqui agora obrigada professor Fialho bom nós temos que passar agora é a primeira vez que eu estou participando de tese assim todo mundo à distância Fialho eu acho que já passou o que o pessoal tem feito é criar um grupo do whatsapp só com os membros da banca aí a gente aquela coisa de fazer em segredo a gente faz em segredo no grupo do whatsapp então só uma apontação eu tinha conversado com o João ele falou que ele cria que ele vai me tirar da sala e aí depois me retornar foi? aí eu não sei o que vocês preferem na verdade não pode ser se o João te tira e depois te põe ótimo deixa eu pedir é a Beatriz que está aqui deixa eu perguntar e para a gravação também sem falar a gravação o pessoal vai do grupo do whatsapp e a gente se preferir pode mas o que vocês preferirem vai dar mais trabalho criar o grupo do whatsapp se o João te tira da sala é mais rápido e não só tirar não pode continuar gravando ele interrompe a gravação acho que dá não é para fazer entendeu o João estou falando com eles aqui tentando estou mandando no chat só um momentinho Beatriz Beatriz acho que já saiu da sala não sei se nós estamos gravados ou não não continua gravando acho que o João não apareceu aqui ainda estou hidratando ele não só tirar não pode continuar gravando como diz a gente ele interrompe a gravação a gente ou não 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 a gente